Eu só espero que o que vai acontecer, você não finge que nada aconteceu depois, que nunca aconteceu. Bem-vindos ao Berg! Eu sou a Edilane. E eu sou a Lídia. E esse é o Berg no Teatro. E hoje nós vamos falar sobre a peça Coisas que você pode dizer em voz alta. A peça fala sobre a história de Charlotte, que é uma adolescente. Ela conta a história ali a partir dos 13 anos até os 17. Ela é uma adolescente de uma cidade bem pequena do interior. Então ela tem questões que já são doídas na adolescência. Mas imagina isso lá numa cidade interior, onde tudo é um pouco mais conservador. E ela vem trazer pra gente todos os seus questionamentos. Uma proposta que eles trazem pra peça, e é uma coisa que a gente, que já é adulto, gente, a gente se estranha. Porque falta que a juventude. Entendeu? Que é a velocidade com que essa personagem fala. Meu Deus do céu! Ela fala tão rápido que você fica, peraí, peraí, tô perdida, tô perdida, gente. O que tá acontecendo aqui? Mas aí você lembra que eles são adolescentes, e adolescentes falam assim mesmo. Parece que eles são ligados no 2x do WhatsApp, e você fica, tá bom, tá bom, o que tá acontecendo? Então o tempo todo o personagem tá assim, ó. Correndo na fala, e a gente tem que acompanhar. Porque você, você pensa aí, ó, você é jovem também. Tá, gente. Minha gente, que lute. Além da fala ser super rápida, o raciocínio é bem rápido. Muda muito rápido. Ela tá pensando em uma coisa, daqui a pouco tá pensando em outra. Tá falando uma coisa, daqui a pouco tá falando outra. Tá falando uma coisa, daqui a pouco tá fazendo outra. A gente fica, meu Deus, como esse adolescente é efervescente, meu Deus, o que tá acontecendo? E nunca muda, né, gente? A gente era assim, e agora é assim. Mas eu sou assim, mas eu sou jovem, sou jovem, tudo tinha aqui. Então tem os conflitos clássicos dos adolescentes, né? Com adicional. Ela descobre que gosta de meninas. Então pensa isso no interior, num lugar muito conservador, e ela sozinha, sem saber que existem outras pessoas como ela, descobrindo que gosta de meninas. Existe um conflito bastante grande, hein? A peça quase inteira passa na garagem da casa dela, onde ela tem ali contato com os amigos, conta o que vai fazer na escola, quais são os conflitos românticos, conflitos com a mãe, que vai ter que começar a trabalhar. Tudo isso que o adolescente passa. E a válvula de escape dela é a música. E o que é muito legal é que eles colocam músicas desde Aretha Franklin até o On Direction. Então eles trazem todo esse pacote musical aí, o que é muito legal. A Ty Johanna, ela tem 30 anos agora e está interpretando a Charlotte, esse personagem adolescente. A primeira vez que ela interpretou esse personagem, ela tinha 26. E ela consegue fazer com que a gente acredite que ela é uma adolescente. A peça, ela é interpretada por um elenco 100% feminino. Além das pessoas que fazem a sonoplastia ao vivo, com a guitarra, com a bateria, também são mulheres. E eu achei esse detalhe muito legal. O figurino e o cenário fazem uma composição muito bonita durante a peça toda. Tem alguns elementos diferentes, muito diferentes, tipo o traje de roupa espacial, a própria porta da garagem. Tudo se mescla de uma forma muito interessante, como se fosse mesmo o diário de uma adolescente. A cenografia e iluminação é feita pela Marisa Bentivegna e o figurino por Mu Carrangel. A Charlotte, ela sempre fala da tia. E essa tia foi uma pessoa que ela saiu da cidade pequena e foi pra cidade grande. E é o sonho da Charlotte fazer o mesmo caminho da tia. E a tia se corresponde com a Charlotte constantemente. Manda discos, elas se conversam, elas trocam ideias e assim. O pensamento macro das duas é muito parecido. Por isso que a Charlotte tem essa admiração e esse carinho tão grande pela tia. A interpretação das atrizes são bastante cuidadosas e bastante precisas. Eu gostei bastante. Porque em nenhum momento a gente fica com dúvidas do que realmente está se tratando a peça. Ou da idade das personagens. A tia realmente tem a idade da tia. A Charlotte tem a idade da Charlotte. As amigas da Charlotte tem as idades. E assim, tudo nos é apresentado de uma maneira que fica muito clara. Essa é uma peça que é uma boa entrada pro público adolescente. Sabe aquela pessoa que é adolescente que nunca foi ao teatro? Então, você tem que levar essa pessoa pra essa peça. Porque é uma peça leve. É uma peça que todos os adolescentes vão se identificar com o que está acontecendo ali. Então, é super tranquilo pra você levar a pessoa que você conhece ali. Você é um adolescente de estimação. Exatamente. Todo mundo tem um. E a direção foi muito importante na fluidez dessa peça. Porque como a Neném falou, a personagem dá texto muito rápido. E se a gente não tem um elemento cênico ali pra nos dar um alívio, pra nos fazer entender, a gente não teria conseguido acompanhar. Porque é muito rápido mesmo. Queria parabenizar o Ricardo Henrique, diretor dessa peça, por essa direção. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscrevam no nosso canal, curta o vídeo e compartilha pra todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo arroba albergo72. Como a gente sempre fala por aqui, Vão Teatro! Tchau! Tchau!